E caralho Foda-se Vem por conta da nave, vem Vem pra conta da moto, vem Vem cusão, vem por conta da moto Vem por conta do fogo lá, batalha final, vem Tá, tu não sabe nem voar, cara, cara sua boca Caralho, eu caí no fogo um pouquinho Seu merda, olha lá, seu merda, morre no fogo aí, eu tô estado Claro, prefiro cometer suicídio do que ter que lutar com uma pessoa fraca igual tupo Seu merda É, cai a conquista tudo É, ela até acabou a roubar a conquista, morreu mais de milhões de vezes nessa porra Eu levei o maior susto do Arthur, eu dei uma escotada na Lara, ela desapareceu Caralho, eu já falei aqui, escotada foda minha Olha lá, olha lá, eu entrei explodindo a barra, você estuda aí, ó Para com isso Para com isso Para com isso Caralho Eu explodi essa porra toda Esqueceu que eu sou, esqueceu que eu sou o Jack, cara, o vilão, cara Para com isso Muita viadade uma pessoa só, velho Para com isso, Eduardo Busca Fica na sua boca, cara Risos Biadagem, porra Eu sou vilão, cara É, viadão Não tem nem moto, fecha na sua boca, velho Vou descartar no fogo Vou descartar no fogo Vou descartar na porra do fogo, eu tô avizando Hahahaha Olha lá, parece que nunca vi uma nave, filho da puta E peraí, eu podia pegar carona com a vara que dei molinha. Não pode não, se não gosta. A nave só vai um. Então por que aparecer alguma coisa ali perto? Não preciso roubar a nave dela. Ah não, eu quero roubar a de vocês. Vem cá, fica na minha frente, Rony. Eu tenho impressão que ela quer me matar também. Eu gosto. Só acho. Caraca, que eu não quero te matar até ruim pra caralho, meu bom, do cacete. Ah, cala a boca. Não, eu entendi. Já entendi, a hora que eu fico na frente dela pra ela me empurrar no fogo. Mas isso aqui é isso cara, eu tô todo.